Ai mamãe Ai mamãe Ai mamãe Ai mamãe Eu sei que tu tens medo do fogo Ai mamãe Eu sei que tu tens medo do fogo Ai mamãe Eu sei que tu tens medo do fogo Ai mamãe Eu sei que tu tens medo do fogo Eu sei que tu tens medo do fogo Ai mamãe Eu sei que tu tens medo do fogo Ai mamãe Eu sei que tu tens medo do fogo Ai mamãe Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal